Oi, eu sou a Lorena, do Clube Viagem, uma consultora de viagens de luxo, super luxo. Sou afiliada para a Amitura, um membro virtuoso. E hoje é o nosso segundo sábado sobre África é luxo. E vamos trazer aqui mais alguns segundinhos. Hoje o nosso assunto é de onde começaram os safários na África, né? E foi no país Quênia, na África Leste. Não poderia ser diferente, porque o Quênia é riquíssimo em variedade e em quantidade de animais. Inclusive de lá que vem o pangolim, um mamífero bem pequeno, que ele se protege de uma maneira muito especial contra os predadores. E lá na África Leste, no Quênia, onde começaram os safários, existe uma logística incrível para as hospedagens de luxo, para os lojas. Eles são levados até o meio dos safários para ali oferecer o melhor. O melhor, todas as condições para você ter experiências incríveis. Inclusive você pode visitar um projeto de preservação do pangolim. Assim como você pode visitar o serengete, pode visitar as zebras. E há muitos animais incríveis lá. Aqui no feed tem um vídeo sobre uma hospedagem incrível. Um exemplo, há outras. E nós estamos à inteira disposição para conversar com você, para ouvir o que você procura. Se inscreve no nosso YouTube, Viagens Personalizadas. Segue a gente aqui no Instagram. Até mais, até sábado que vem. Tchau, obrigada.